Música Nossa escola foi fundada em 22 de março de 1915 em frente à igreja Nossa Senhora da Conceição no prédio onde estava instalado o fórum ao lado da Intendência Municipal entrando em funcionamento o colégio elementar com a matrícula de 374 alunos A filosofia de nossa escola é educar, antes de tudo é conhecer, acreditar, compreender e valorizar Acredito que por ser uma escola central e que atende ao ensino fundamental atende ao ensino médio ou, digo, melhor, oferece ensino fundamental, ensino médio e eja médio torna ela especial porque atende e vem de encontro ao entendesse de vários alunos de várias faixas etárias e também conta com um número bem relevante de alunos que é 724 No decorrer do ano letivo nós oferecemos vários acontecimentos proporcionamos vários acontecimentos e todos são de relevante importância porque atendem ao interesse da comunidade mas também destacamos o aniversário da escola Existe uma relação de grande parceria escola e comunidade Todos os temas abordados são de relevante importância mas acredito que abordar valores acima de tudo no contexto atual eu acho que se torna imprescindível A interação de aluno e professor nessa escola é de total parceria de total integração existindo um ambiente um ambiente em um clima de harmonia e bom relacionamento Trabalham nove funcionários entre merendeiras serventes e administrativos É um tema de relevante importância Eles são incluídos no ensino regular Existe uma total integração desses alunos e com certeza há um bom atendimento e funciona muito bem na nossa escola Acredito que se a escola tem a preocupação constante de oferecer uma educação de qualidade com certeza sairá lucrando a nossa sociedade em nosso grupo Love me like you do Touch me like you do What are you waiting for? Love me like you do Love me like you do Love me like you do Touch me like you do Touch me like you do What are you waiting for? Thank you for all your light And making the world so bright But how do you sleep at night If you're a star?